Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, o Felipe Salles, nossa vice-presidente, também o presidente dos trabalhos hoje, cumprimentar o Ponte Lopes, Salomão, Jair Milonar, Cerval, Firmiga, Antônio Véscoli, cumprimentar o Eliseu, nossa secretária de Juntos de Igualdade Nacional, e em particular cumprimentar o nosso centro-deutado Adriano Diogo, grande lutador aqui da região da Vila Prudente, de toda a Zona Leste. Eu queria falar duas coisas bem rápidas. Primeiro, essa é a primeira oportunidade que eu falo, então, no seu bairro, essa é a 27ª edição, são 32 subprefeituras, nós estamos percorrendo todas elas, eu queria falar duas coisas. A primeira, a alegria de estar aqui nesse espaço, porque a Vila Prudente tem uma sorte que nem todas as regiões têm, de ter um espaço de debate político sobre a região, com muita democracia, com formulação de projetos e propostas e lutas para a região, que é o Círculo Lutas da Constituição Aéreos dos Cristãos, que cumpriu esse papel histórico aqui na Vila Prudente, e fez com que a Vila Prudente tivesse muitas conquistas, um espaço de debate democrático. E o que nos inspirou, aprovou a mesa diretora e a todos os vereadores, o Câmara do seu bairro, foi essa necessidade de aproximar os vereadores da população. Os vereadores individualmente fazem seu trabalho em cada bairro, fazem suas visitas, caminham suas lutas, suas reivindicações, mas era necessário aproximar a instituição da população. Ainda mais numa situação hoje no nosso país, onde nós temos um grande debate político, nós temos um desgaste grande da política, e a política vai ser resgatada não com soluções antidemocráticas, a política vai ser resgatada aprofundando a democracia. E o que é aprofundar a democracia? É estar olho no olho, junto com as lideranças e com os eleitores, dando satisfação, explicando, lutando junto, para que a gente possa ter, no nosso caso, uma cidade melhor. O Câmara do seu bairro, hoje, já reuniu mais de 12 mil pessoas por toda a cidade, e nós ainda teremos, na bem dessa, mais cinco edições. Já são mais de 5 mil demandas encaminhadas, e que nós estamos organizando e encaminhando para o Executivo Municipal, para o Executivo Estadual, como são questões relativas à segurança, a Sabesp, ao metrô, ou a própria Câmara Municipal, quando diz respeito às iniciativas legislativas. É um esforço enorme de sistematização, de organização, mas principalmente de parceria, de aproximação dos velhadores, enquanto Câmara Municipal, enquanto instituição da população paulistana. Então, eu queria dizer aqui, muito obrigado, primeiro, à população de São Paulo, que mostrou que quer participar, que quer debater, que quer discutir, que quer reivindicar, que quer cobrar. Segundo, meus colegas velhadores, que abraçaram também essa proposta, e assumiram, junto comigo e com a mesa diretora, esse desafio, de percorrer todos os bairros da cidade, escutar as reivindicações, e principalmente procurar encaminhá-las para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigada.